Daí a palavra diz que não serão mais dois, mas uma só carne. Porque o objetivo deve ser o mesmo, serem felizes, vocês não estão se unindo para serem infelizes, tristes, acabrunhados, desanimados, não, muito pelo contrário. Mas não porque são iguais, cada um carrega em si a graça de Deus e cada qual traz riquezas, donos e talentos na singularidade de sua pessoa para fazer realmente acontecer a graça de Deus. E é nessa complementariedade, João Ricardo com seus donos e talentos, sonhos e vontades, que se une a Gabriela que traz seus sonhos, suas vontades, tudo aquilo para juntos serem felizes. Música 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 Eu, João Ricardo. Música Te recebo, João Ricardo, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Música 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 Música